Ah, você não aguenta mais bater punheta? Sua mina não faz chupeta e muito menos dá o cu. Boate Califórnia é o seu point. Boate Califórnia. Boate Califórnia. Sua trepada jamais será a mesma. As piscates mais gostosas num só lugar. Califórnia. Oh, nossa. Bianca, uma das melhores bundas do Brasil. Suzana, de quatro e com muita pressão, não tem pra ninguém. Vanessa, especialista em sexo anal. E muitas outras delícias. Ana Paula, Jaqueline, Amélia e muito mais. Boate Califórnia.